Tô fazendo amor Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu pido que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei que amor, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que a moça se mede depois do prazer Fica tendo no meu bem, sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou Já não sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Tô tendo no meu peito sempre uma saudade Saudade Tô pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o teu beijo vem É teu nome que eu te amo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Que eu amo Que te adora no meu peixe Sempre uma saudade Só pensando no seu jeito Eu amo de verdade E quando o teu beijo vem É teu nome que eu te amo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Obrigado 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 a vocês Por esse carinho Obrigado 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 Obrigado